Olá gente, hoje você está vendo que a minha audição está bem legal, né? Agora ela que vai falar Gente, você já assistiu o canal do Tio Neto? Então não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal Apertar o sininho da notificação Tio Neto, cadê o vídeo? Aquele abraço Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Vem com a gente Por isso canta, dança, grita Não se reprima, não se reprima, não se reprima Não se reprima, não se reprima Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso Uma oficina especializada em caminhonetes Principalmente da linha Toyota E vamos começar mais um BDM 4x4 Bastidores da Mecânica 4x4 O seu canal preferido de automóveis do YouTube Eu estou sabendo É o seu canal preferido, pessoal E vocês viram que coisa Deixa eu ver uma palavra Fofa, pode falar fofa, Gêmeos? Coisa fofa? Pode falar? Pode Pode, a gente falou que pode Olha a barbona dele Então respeita a barbona dele, hein? Vocês viram que coisa fofa, Gêmeos, aí? A Ana Luísa e a Maria Laura Cara Foi tão legal elas mandarem esse vídeo Como Mulher Maravilha Que eu fiz o quê? Eu botei a minha camisa do Capitão América, ó Então hoje eu vou gravar o BDM a caráter O Capitão América vai gravar o BDM Só pra combinar com a Mulher Maravilha Com as duas Mulheres Maravilha, hein? Esse canal aqui já tá virando os Vingadores, né? Só que a Mulher Maravilha é da Liga da Justiça Mas tudo bem A gente tá tudo em casa É BDM, é essa grande família Alessandro Cara, pra você, pra sua família Pro Alisson Pra todo mundo aí, pessoal Aquele abraço Nossa Nossa, as meninas já são a cara do BDM Já são as mascotinhas do BDM Beleza? Ficou muito bom E assistam o vídeo até o final, pessoal Tem uma surpresinha lá, tá bom? Vamos lá E como nós estamos falando de BDM, bastidores da Mica 4x4 Nada mais nada com a Hilux Deixa eu pegar aqui Antes que o milionário termine o serviço, pessoal Pera lá que eu vou dar a luz alta Muito bem, pessoal Com o farol ligado agora Luz alta Olha o serviço padronizado do milionário, pessoal Fazendo troca da sapata de freio É que eu cheguei agora, cara Que eu tava em casa fazendo a edição do vídeo de ontem Deu uma bugada lá Por causa de uma atualização Do Windows E Acordei hoje de manhã Tava tudo estunchado Tive que arrumar rapidão Pra regularizar Pra dar tempo de eu chegar em casa no ano do almoço E botar pra subir Pra quando for 6 horas da tarde Eu colocar na internet Mas enfim Ele já fez o serviço Esse cliente mandou um zap pra mim E eu já comuniquei o grupo da oficina E aí a gente já mandou joinha Tá aqui, ó Sapata trocada Ele fez a indicação do espelho, pessoal Tá vendo como tá limpinho ali, ó Sapata do freio Que menino aí, ó Menina gênia Esse é o menino de ouro, meu Deus do céu Jesus amado Olha o quadro novo de ferramenta, pessoal Vai ser preto agora Caveira Aqui já tá pronto esse lado Hilux 2017 Cliente nosso Acompanha o canal Acabou de elogiar aqui Falou, ó Os vídeos estão ficando muito bons Os vídeos estão ficando Estão ficando Informativos Engraçados Então é isso aí A caminhada dele tá A partilha tá boa Então só precisa ir só mexer na parte de Sapata mesmo Aí, pessoal Vocês já sabem o nosso protocolo de detenimento Mesmo que é só sapato de freio Aqui, a gente já colocou a campana aqui, ó Peguei no pulo do gato E aí já tá colocando pneu lá E aí vocês já sabem como é o nosso atendimento Mesmo é É um serviço de troca de sapata Mas gente, se você levantar do carro Engraxado O cardan Feito um reaperto Dá uma Dado uma checagem básica no veículo Pra fazer o quê? Pra ver Tudo tá É Em ordem O cliente ficar Tranquilo, pessoal Beleza, turma? Então é isso aí BDM está no ar E agora é o Super BDM Tem Capitão América e Mulher Maravilha Beleza Hoje, nas perguntas Mais tarde, no final do vídeo Vocês vão ver Tem um inscrito Que falou assim Que quer mais vídeo da Garbosa E gostou do Estance visual dela Do Estance visual Então Vídeo da Garbosa aqui, ó Tá trabalhando agora, Garbosa Tô aqui na Uma casinha que traga a construção Aí, ó Garbosa Estou aqui carregando a argamassa, pessoal Pra levar lá pro piso 20 bolsas de argamassa Colocando aí, ó E aí vai Sentar o piso lá Onde está Deixando lá Beleza, turma? Então hoje aí, ó Eu tava aqui paradão E eu tô tirando Fazer esse vídeo por causa do quê? Olha aqui, né? Como eu disse pra vocês Hoje vai ser a Caráter Um Super BDM Um BDM Super Hero Um BDM com o tema de super heróis Por causa das gêmeas, mano Maria Lauda E Ana Luíza Você vê elas? Que gracinha, né? E Mulher Maravilha Começando? Muito legal, cara Ó, tá bonito, hein? E acho que essa semana Na outra Deve chegar aí O que eu mandei pra elas Beleza Aí, pessoal Acabei de carregar Saí lá do depósito, né? Afinal de contas Eu vou ficar atrapalhando lá Tem gente querendo entrar Na vaga Pra carregar também Alguma coisa E aqui tá uma caminhonete A garbosa Carregada aí, pessoal 20 bolsas de 20 bolsas de argamassa A bolsa de argamassa Pesa quantos quilos? Vamos lá ver 20 quilos, pessoal Então a garbosa Nesse exato momento Tá com 400 quilos de carga Olha como é que Ficou no traseiro Deu uma baixada Mas Uma baixada bem sutil Ainda mais o piso Tá um pouco irregular ali Tô aqui no centro da cidade Porque eu falei Eu vou parar aqui na cidade Essa avenida bonita de Sinop O pessoal veio aqui Nossa Deixa eu ficar de frente Só pra vocês verem A minha cabine do Capitão América É porque tem uma avenida Tarumãs, pessoal No centro Tem uma avenida de acesso Ao centro da cidade A avenida central Ficam as três quadras Pra lá ainda E aqui Eu vou fazer um conhecido ali E aqui Eu também parei aqui Pra gente fazer o vídeo Carregada Agora eu vou pra oficina A oficina Tá naquela direção Pra lá A uns 5 quilômetros daqui Mais ou menos Sentido Sul Da cidade Estou na zona sul De Sinop Beleza Inclusive a avenida Que tinha antigamente lá Pé da oficina Era a perimetral sul Agora virou Joaquim Socrepa Mas nós estamos Na zona sul De São Paulo Zona sul De Sinop Pessoal É isso aí E a camisa do Capitão América Só pra combinar Com as meninas Sem dúvida alguma Pessoal Hoje é um BDM Um Super BDM BDM Super Hero Capitão América Está apresentando BDM hoje É mesmo Agora que eu tô pensando Eu podia falar assim Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala É o Capitão América Beleza? Então é isso aí Vamos prosseguir Vamos falar assim Coisa séria agora Vamos falar de coisa séria Se a gente vai falar De coisa séria Por que você tá rindo ainda? Não Se é de coisa séria Nós temos que parar de rir não Corolla pessoal Toyota Corolla Fazendo revisão Na dianteira Cubos Trocando o rolamento De cubo Foi do outro lado Da iluminação Aí Aí pessoal O rolamento do cubo Eu só tenho que trocar ele Tem que tirar manga de eixo fora Totalmente Tirar manga de eixo fora Ele tá bem aqui Esse é o cubo O rolamento do cubo Tá aqui dentro Bem no mancal Aqui dentro Aqui a presa roda Aqui ó A bolsa net É presa na frente E aí vai trocar Este rolamento Onde tá uma correria galera Deixa essa barulheira aí Chevrolet S10 Pessoal 4x4 O carro ficou fraco Como a gente já tá Safo Já fomos medir a pressão da bomba Foi batata Chegamos na bomba fraca Aí já removeu o tanque Já tá trocando a bomba pessoal Olha o que é barba Pessoal E tá na época de plantio de soja Tá Vai começar Sexta-feira Plantar soja aqui O que acontece Não tem tempo do carro Ficar lavando embaixo Pra trazer Não tem como É dois toques Tem que ser Vapkvup Pegar na orinha do bicho E já fazer o serviço E vambora Claro que a gente tem um protocolo De limpeza E tudo certinho Mas Tudo bem que é bom Lavar o carro Como alguns Sempre comentam aí Mas cara Tô no Mato Grosso Aqui assim A minha rua ali Do asfalto Mas esse ano Vai ser nosso falso Pode saber Faz tempo que ele não aparece nos vídeos Né pessoal No serviço dele Ele estava esses dias Pessoal Parece que estava meio Sei lá Que estava esses dias Um menino chinês Olha ele aí Menino chinês Trocando o cubo Do Corolla Já montou um lá Da China Estou te filmando Pelo amor de Deus Você não deixa Cair as coisas Igual aquele dia Da S10 Da Haylux Quer ver o vídeo Que o China Derrubou A porta Pessoal Clique aqui Vocês vão ver ali No minuto Não sei qual o minuto Vai assistindo o vídeo Que vocês vão ver lá A hora que ele derrubou Uma peça Eu gabando ele Que ele era um profissional E tanto Esse lado aqui Já está montado Esse lado aqui Já está montado E esse outro lado aqui O menino chinês Está na orelha Do bicho Aí pessoal Toyota Corolla Esse que acabou De trocar o rolamento Do cubo Estamos testando aqui Fazendo RTC Relatório técnico De campo Ele estava com um barulho Muito Um ruído Muito forte De rolamento Esse só Você andava com o carro Fazia aquele barulho De carne moída Ho 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 E a gente Constatamos Depois de Fazer uma avaliação Que era rolamento E agora Estou fazendo Um teste de campo Aqui E o carro Parou o barulho Quer ver Eu vou ficar em silêncio Vocês escutam Está com as janelas abertas Para a gente escutar O barulho que vem de fora Somente barulho Do vídeo Do vidro Do barulho Do ar E barulho Do carro Então Testado E aprovado Aqui A troca Dos rolamentos Do Corolla Pessoal Corolla 2013 Gente nossa É isso aí Revisão brutal Do Fiat Uno Meu povo Errou Aqui ó Kit de embreagem novo Foi preciso trocar Não teve jeito A gente tirou a embreagem de fora Está só o osso Estava no osso O disco O disco Eu liguei para o cliente Aí eu falei Pegar algumas coisas Eu tirei por exemplo O cárter pessoal A gente ia trocar o cárter também Estava com defeito na rosca Só achei cárter De marcas inferiores Cara Vou falar a marca aqui Todos que vieram Não batia a furação Dos parafusos O que eu fiz para ele Arrumei a rosca aqui de baixo Coloquei um parafuso novo Coloquei um bujão novo aqui E usei o dele mesmo O original Falei ó Vou deixar o seu mesmo aí Já que não estou conseguindo Deixar um bom O original também Não tem a disposição Usou o próprio dele E aí está Agora vai botar o câmbio Do lugar aqui Beleza turma Então é isso aí A descarbonização da Hilux Pessoal está montado Parcialmente o motor aqui A gente já sangrou os bicos Já Enchemos a Enchemos a O circuito de combustível Com óleo diesel E agora vamos dar partida Vai lá Freshneck Ali ele Oh Freshneck Olha lá a cara dele Olha a buzinada Fazendo graça Olha lá Ele está feliz com o canal Ele faz isso todo dia Xonetão Grava o vídeo Xonetão Grava o vídeo hoje Não quero aparecer Do vídeo de novo Olha ele Esse barulho pessoal Estranho assim Vai ficar tranquilo É porque está sem intercooler Não tem aquele Aquela produção acústica Aqui O gelamento acústico do motor Então a gente está só fazendo A primeira partida E dando aquela inspecionada Se não tem nada vazando Se não tem nada vazando Alguma coisa solta E tudo do tipo E aí galera Toyota Hilux 2015 Estou andando essa caminete Agora fazendo o teste do bico Pessoal quero dizer para vocês uma coisa Se tem um ano Se tem um ano que a Hilux Que a Toyota acertou a mão Na Hilux Foi em 2015 É impressionante A qualidade desse carro A ergonomia dele Por mais que seja o mesmo projeto Eu acho que tem alguma atualização Você senta no carro Você sente ele na mão Sabe quando você senta em caixa E o carro é resistente Pessoal E essa caminete aqui Está com 184.723 km rodados Durante o vídeo Vocês vão tentando perceber Não bate nada por dentro É isso que eu sempre falo O diferencial da Toyota Em relação a qualquer outro carro É esse Não bate absolutamente nada Não tem barulho algum Um Que 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 Ali Um grilo acular Uma batidinha aqui Um tec tec por ali Não Não tem É totalmente É Silenciosa Firme E a firmeza do carro Não é duro Pessoal Não é um carro duro É um carro firme Um carro na mão Uma caminhonete na mão É Muito boa Muito boa Um ano que eu aconselho a comprar É a Hilux 2015 E eu pretendo Acabando Passando a obra agora Esse ano Se Deus quiser Acaba até o final do ano Ano que vem Continuo com a garbosa Não vou vender a garbosa E aí eu vou Comprar um Hilux 2015 Acho que dá por 2021 Ou 22 Eu não sei se eu compro Um Hilux Ou um SW4 Ah como eu vou ficar com a garbosa Que eu vou na SW4 É Em 2021 Eu vou comprar um SW4 2015 Entendeu Prata ou cinza Ou preta Então estamos testando a caminhonete Ela foi feita A troca de um bico Ó pessoal Esse aqui é o caso Que eu digo pra vocês Foi feita a troca de um bico E o carro ficou bom Tá vendo? É Tem oficina por aí Que eu já sei Que não quer nem saber Já troca os quatro bicos E Inclusive Diz que não faz o serviço De trocar os quatro bicos Bom Cada um Cuida da sua oficina Da maneira Que achar melhor Eu Não é tão Eu Capitão América Da Águia Automecânica Vocês sabem que eu Capitão América né? Olha aí pessoal Falando nisso O carro do Capitão América É um Hilux Hã? Eu Capitão América Da Águia Automecânica Trabalho de seguinte maneira Não vou Condenar logo de cara Os quatro bicos Eu falo pro cliente A realidade do carro dele Como disse pra vocês Se é cliente Como esse aqui De longa data Que já me conhece Eu nem pensaria A falar isso Um cliente que vem A primeira vez Um cliente conhecido Que veio por indicação Que veio pelo canal Eu pego e explico pra ele Ó Essa câmera aí Tem uma característica De Quando você troca um bico Pode ser que queime Um segundo Um terceiro Até o quarto bico Todos de uma vez Ou Você troca um bico E resolve Inclusive pode trocar Uma flauta Uma flauta Pode queimar uma flauta Também Pode queimar Um módulo de bico E aí eu pergunto O que ele quer fazer Aí ele fala pra mim Nesse caso aqui Ele falou Não, troca um bico E vamos fazer Aí tem o protocolo de serviço Pessoal Como eu já falei no vídeo O outro anterior Não sei Quando estava fazendo serviço Não Não só tira um bico E coloca outro Tem que fazer um protocolo Aqui Descarbonização Limpeza do tanque Troca do óleo diesel E troca dos filtros Enfim Fazer todo um serviço De gerenciamento De limpeza De organização Na parte do motor Aí fica tranquilo Beleza turma Como vocês estão vendo Aqui eu estou andando O veículo Está muito bom Arrancada boa O carro está Se comportando muito bem Arranca Freia Troca de óleo Nossa Muito, 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 muito bom Muito bom Gostei do serviço E a Hilux 2015 Quer comprar um carro bom Está pensando em comprar um caminhonete Comprar um caminhonete semi nova Boa Hilux 2015 1515 1515, tá A última A última das moicanas Nesse Nessa geração aqui Pode comprar Pode comprar Que eu a garanto Capitão América A garante Beleza Eu vou parar aqui agora Eu vou mostrar para vocês Qual eram as luzes Que acenderam No No carro Pessoal Aí está o painel, certo Como disse para vocês 184.727 Agora Eu vou Desligar o veículo Para ligar a chave O carro chegou até nós Pessoal Com essa luz aqui acesa Essa luz aqui da estabilidade Ela apagou Vou ligar de novo Vou ligar novamente Vou ligar novamente a chave Tendo essas duas luzes aqui da estabilidade Bem nesse canto Vou ligar novamente Bem nesse canto aqui Olha lá Essas duas luzes aqui Chegaram acesas E a luz da injeção Essa aqui E perdeu força O que a gente falou Que perdeu força Então o que a gente fez A gente já Conhece a Hilux E sabe Nesse sintoma Quando dá esse tipo de luz E os sintomas Que ele nos passou É sinal De Bico queimado Muito bem Dito e feito Queimou o bico 3 Foi trocado Feito o serviço E o carro está bom Beleza turma Então é isso aí Vamos lá agora Vamos continuar o teste Falou Tchau Tchau Então pessoal Estou aqui testando o teste rodoviário da Hilux E novamente Detectei um outro defeito Que o cliente talvez não tenha percebido ainda O freio pessoal O único porém Que eu falo dessa caminhonete Da Hilux Dessa geração É o freio O disco de freio realmente Empena com muita facilidade E eu estou testando ela aqui Pessoal Está vibrando muito o freio Quer ver? Olha o volante Eu vou por aqui Olha o volante Vou pisar no freio Dá uma olhada pessoal Olha só Ó Ó Vocês viram aí Ó Se for balanceamento Quando é balanceamento Tem que ter que vibrar o volante agora Quando está andando Está vendo? O volante está firme O volante está firme Certo? Aí eu vou Volante firme Tranquilo Então não Ou seja Não é balanceamento Agora eu vou pisar no freio Novamente Ó Vou pisar no freio Presta atenção Agora Ó pessoal Olha o volante Ó Tira o pé do freio E para Viu? Então Esse aqui é defeito Disco empenado Aí tem que tocar o disco E a pastilha Vou voltar para a oficina agora Após o teste E já vou comunicar ao cliente Sobre esse Essa Essa Esse probleminha aqui E também está com problema De balanceamento Também de roda Eu senti aqui no volante Vibrando Quando acelera Vou pisar novamente Ó Ó o volante Ó Olha Impressionante Como vibra o carro inteiro Então é isso aí turma Carro do Capitão América Hilux Se você chegou no vídeo agora E não está entendendo Por que eu estou falando Do Capitão América Olha o começo do vídeo As fãs Número 1 do canal A Ana Clara A Maria Clara E a Ana Luisa São nossas fãs Número 1 do canal Ó meninas Aquele abraço Gêmeas Mandaram o vídeo aí Não sei se quem viu o vídeo Desde o começo Viveram as vestidas de Mulher Maravilha Pessoal Coisa fofa Uma gracinha Aí eu falei Então eu vou fazer o PDM de hoje Vestido de Capitão América Gostaram? Então dá like no vídeo Voadeira no like É isso aí turma Vamos testar a caminhonete aqui E vamos treinar para o nosso cliente Beleza galera? Tamo junto e Valeu! Galera e voltando a falar Da terminação do freio Agora que o Que o Os discos de freio Já aqueceram né Eu estou voltando com o carro Dá uma olhada aqui Como é que vibra pessoal Fica mais perto aqui Olha só pessoal Dá uma olhada Como vibra Ó Parece que aqueceu o disco Parece que o disco aquecido Vibrou bem mais agora Impressionante rapaz Vou lá chegar lá Ó Essa vibração aqui é de balanceamento Essa aqui ó O carro está acelerando Tá vendo? O carro está de traste Que é de balanceamento Vou fazer a de alinhamento novamente Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Que quem falou do cinto Eu estava com o cinto Aquele vídeo Ó Ó O cinto aqui ó Não se esqueçam tá Beleza É isso aí Pessoal Estamos chegando Na oficina Tá Vamos o teste agora E aí E aí Andamos 184 Não O carro está com agora 184 767 quilômetros Então chegamos aqui No final do teste agora Beleza turma Vou falar com o cliente Ele que ele já está ali Esperando o carro É isso aí Aí pessoal A Hilux Que a gente chegou agora Do teste rodoviário O cliente Na hora que eu estava chegando Aqui na oficina Ele estava na oficina Já falei pra ele Ele falou É realmente eu percebi Isso do freio mesmo Aí eu expliquei O que que era a situação E ele falou É você é evidente Foi justamente o que aconteceu Ele deu uma freada brusca Num dia tarde Pessoal Com E freou brusca Tava no caminhão E tava uma chuvinha Nessa hora empenou o disco Ou seja Foi choque térmico E aí Já atualizou a troca Vamos trocar aqui o disco Os dois discos dianteiros E a pastilha pessoal Porque quando esse disco Empena pessoal Se você É Tenta desempenar ele Não fica bom Tenta passar Dar um passo Enfim E hoje eu vou começar A trocar ele aí Agora Pra Fazer o serviço Beleza Turma Daqui a pouco A gente mostra Os discos novos No lugar Aí pessoal Serviço pronto Trocado O disco de freio Da Hilux E o jogo E o jogo de pastilha E o jogo de pastilha Pastilha nova Disco novo Prontinho galera Agora Agora tá Agora tá 100% Descarbonizado Limpado o tanque Trocado Os discos Agora Do outro lado Ali tem um sol Pessoal Um sol brutal Vamos aqui Dá uma olhada Olha aí Dá pra filmar assim Pegou aqui Beleza Jogo de pastilha Novo Disco montado É isso aí Hilux Vou entregar ela Agora Pessoal Agora Daqui a pouco Se que vem Eu entrego ela Falou Aí pessoal Mais uma descarbonização De Hilux Sendo feita Olha o coletor De admissão Foi removido Olha como Que carboniza Galera Esse serviço Eu aconselho Vocês fazerem No carro De vossas senhorias Olha aqui A sujeira Muita sujeira Então Vamos Eu quero que vocês Memorizem Essa peça Agora E depois Vocês vão ver Quando ela ficar limpa Pra vocês ver A diferença Beleza Turma É isso aí Desse carro Aqui Desse carro Aqui Já foi removido Vamos fazer Todo o nosso protocolo De serviço Pessoal Limpeza Do tanque O tanque Já foi tirado Dele Olha o tanque Aquele tanque De ontem Era da caminhete branca Desse que é da prata Mas dá pra você fazer um paralelo Como é que fica depois de limpo E tava bem entupido O pescador Então é isso aí turma Hilux prata Descarbonização Limpeza do tanque Serviço De revitalização Serviço Da Manutenção Nela Olha o palio Pessoal Já tá começando A tomar forma De novo Disco de freio Montado Pastilha nova Câmbio no lugar Cartezinho Vedadinho A quantidade De silicone Normal Agora O disco De freio Amortecedores Freio Traseiro Montado Vamos lá Tá ficando Nota 10 É isso aí Muito bem Pessoal Chegamos ao fim De mais um BDM 4x4 Bastidores Da mecânica 4x4 O seu programa Preferido De automóveis Do Youtube Já deu like No vídeo Dá uma vodeira No like Hoje Vocês estão vendo Que eu estou A caráter Capitão América Está gravando O BDM Hoje Fez o BDM Aqui Capitão América Estava hoje Aí Beleza turma E para encerrarmos E para encerrarmos Esse BDM De hoje Vamos responder As perguntas Dos inscritos E a primeira pergunta Carbosa Forte abraço Forte abraço Dilemar Está mais do que permitido Se você fazer Uma caminhonete Parecida com a minha Eu vou ficar Eu vou ficar todo Carboso Rapaz Manda bala Pode fazer Manda foto Ou manda vídeo Que eu boto aí No canal Beleza turma Se você mandar uma foto Aí você tira um pouco Distante a foto Assim da sua caminhonete E eu coloco ela Na comunidade Ali na aba comunidade Porque aí A foto da comunidade Recorta só o meio Da foto Então você tira um pouco Distante Para caber a caminhonete Inteira E eu coloco O seu nome A sua cidade A sua caminhonete Beleza turma E gostaram dessa ideia Mandem fotos aí De vocês Dos carros Enfim Que eu coloco na aba comunidade Tranquilo Pode copiar A vontade A segunda pergunta Vai para o Joel Sombrito Ele pergunta assim Amigão Como este motor É usado na troller É correto Com o mesmo procedimento Ele fez essa pergunta Naquele vídeo Da range Do motor da range Da montagem Do motor da range Como todos sabem Quem acompanha o BDM A range Apresenta problema De quebrar bomba De óleo Pessoal E tem muito carro aí Que já estão me ligando Pessoas do Brasil inteiro Do Espírito Santo Da Bahia Enfim Muitas pessoas Do Rio Grande do Sul Me ligando Com o problema Nesse motor Nessa bomba de óleo Joel O seguinte Se o motor é o mesmo Que a Ford Comprou a troller Não é isso Então Com certeza Vai acontecer isso Mas o troller Como é um carro De uso Digamos Exclusivo Um uso mais Reservado Para fazer trilha Final de semana Vai ser É um pouco difícil Não é impossível Ele alcançar Os 120 mil quilômetros Rodados Eu imagino Mas Quando chegar Nessa quilometragem É bom fazer Essa troca E o troller Como vai ser usado Para trilha Eu acho melhor Fazer Uma troca De Uma troca De Adiantar Essa troca Já que nas caminhonetes Usadas No asfalto Quebra Na faixa De 120 mil Para cima Estão quebrando As bombas Adianta um pouco Com 80 100 mil Fazer Essa troca Da bomba de óleo É bom fazer É prudente fazer E a terceira Pergunta Pergunta pessoal É do Fernando Minakawa Ele pergunta Assim O câmbio da Railroad 2013 Também tem Vareta Fernando Não Não tem Vareta Da Railroad 2012 Para 13 E em diante Até 2015 Inclusive Até essas Atuais Não tem Vareta Se você Quer ver O procedimento De ver nível Você tem Que olhar Os vídeos Do canal Que o 84 E o 85 Eu falo Exclusivamente Desse Desse câmbio Como troca o óleo Como coloca o óleo E como vê o nível Beleza? É só assistir os vídeos lá No mesmo No mesmo vídeo Que é aquele vídeo Da troca de óleo Da Hilux Da troca de óleo Do câmbio O Avelino Com o som Ele fez Ele faz Uma pergunta Eu já respondi Por escrito Mas achei interessante Vou repetir ela Agora em vídeo Ele diz assim Parabéns pelo vídeo Minha dúvida Nível correto Com o motor ligado Ou desligado A minha Hilux 2011 Motor desligado Nível correto Na A minha Hilux 2011 Motor desligado Nível correto Na vareta Motor ligado A vareta Nível fica seca Indica Nível baixo Sim Avelino Qualquer câmbio automático Você tem que ver o nível Com o motor ligado Se esse câmbio tiver vareta Então está muito baixo Na hora de trocar E é provável Que tenha um vazamento Em algum ponto Do seu câmbio Ou numa junta Num retentor Em algum lugar Antes de trocar Manda verificar vazamento Beleza É isso aí Mais uma pergunta Vem do Luciano Almeida Pessoal Ele fala assim Parabéns dentro Pelo seu trabalho Muito bacana Quanto fica para fazer Uma retificação dessas Valeu Meu abraço Ele perguntou Essa retificação Essa retificação De cabeçote Porque é naquele vídeo Do cabeçote Pessoal Lá do começo Do canal Cara Em média É muito difícil Porque cada cabeçote Cada casa É um caso Cada cabeçote Demanda um tipo De serviço Mas em média A motora gasolina Fica na fase De 300 400 reais Motor a diesel De 600 a 900 Beleza Lá do Carioca Mais uma pergunta Pessoal E essa agora É do Sidney Marangon Boa tarde amigo Gostaria de saber Se é normal O Corolla X E automático 1.8 16 válvulas Na primeira partida A frio E a 2.000 RPM Se demorar 6 minutos Para dar marcha lenta Sim Sidney É normal Esses motores Vários motores Com rejeição eletrônica Quando você dá partida Eles aumentam A rotação Depois voltam Para marcha lenta 6 minutos Estou achando um pouco Um pouco demorado Para voltar Para marcha lenta Faz o seguinte Manda dar uma olhada Na parte de ignição Ali Filtro de ar Vela Bicos Troca o fio de combustível O seu carro É 2.000 e Fala o nome Amigo XZ Tomás Que pontua o de 6 válvulas Bom Você não falou O ano dele É Vê se ele tem O O Filtro de combustível Dentro do tanque Até 2.000 e Até no meio De 2007 De 2003 A 2007 O filtro Era dentro do tanque Então esse filtro É denunciado E muitas vezes esquecido Dá uma olhada nele Troca também Tem vídeo no canal Trocando esse filtro Então é só Procura aí pessoal Mas é normal Estou achando um pouco Demorado Depois de 6 minutos Voltar Mas é normal Mais uma pergunta pessoal Do Jefferson Rodrigues Essa não é uma pergunta E esse O Jefferson Rodrigues É aqui de Sinop Jefferson Cara Aquele abraço Chega aí Vem tomar um café Conosco aí Vem conhecer a nossa empresa Traz o seu carro E vem fazer o lançamento Beleza Não tem problema Vamos ver aqui O Jefferson O que ele fala Para nós pessoal Diz assim Tenho que fazer O freio do meu Classique 1112 Esta oficina É de qualidade Eu sigo e vejo Todos os vídeos Mas por ser de qualidade Tenho o seu preço De acordo Se um dia eu puder levar Aí Vou com certeza Embora seja de Sinop Mas o dinheiro Está pouco Para essa qualidade Tem que trocar Os discos E as farcílias Faixa de freio traseiro E óleo de freio Mas caso puder Me dar valor De tudo Com a mão de obra Dê de agradeço E parabéns Pelos vídeos E profissionalismo Jefferson Já que você é aqui De Sinop Traz seu carro aqui Orçamento sem compromisso Na faixa Vou passar o aparelho No seu carro Não vou cobrar nada Já que você é inscrito Vou caprichar no preço Para você Fica tranquilo E ainda no final Tirarei 10% de desconto E parcela Para você no cartão Bora Traz seu carro aí Qualidade tem preço Pessoal Jefferson Esse palio Que vocês estão Do vídeo de hoje Vocês viram ali Mão de obra barata Quase o cara Funde motor As vezes o barato Sai caro Qualidade pessoal Ela tem o preço Mas ela é muito mais barata Do que pagar Pouco Para o serviço Pouco Entendeu Então Jefferson Cara Chega aí Gostei muito De ouvir Você é de Sinop Traz seu carro aqui Será um prazer Te atender Beleza Do Luciano De novo pessoal Ele fala assim Muito bom o seu trabalho Parabéns Neto Continue assim Você comentou no vídeo Que estava fazendo Os bicos da Hilux Esses bicos Tem como recuperar Tem como recuperar Eles Ou é só outro novo Pois tem uma Hilux 2006 E acha que está gastando demais De diesel Qual seria o consumo médio De uma Hilux 2006 Luciano Sim Os bicos de 2005 A 2011 Da recuperação Embora A maioria Não fica bom o serviço É muito difícil Ficar bom Porque ele é composto Pela caneta O corpo A ponteira E a parte de cima A cabeça Que é eletrônica Se o problema Estiver ali na cabeça Na parte eletrônica Não arruma Se tiver na caneta Também não arruma Se tiver na ponteira Sim Aí você limpa o bico Fazer uma limpeza De ultrassom E coloca a ponteira nova Esse serviço Dá para fazer Que é o que foi feito Nessa Hilux Que você perguntou Agora Se tiver problema Na carcaça É só um bico novo E se tiver problema Na parte eletrônica Também só um bico novo E dependendo do serviço Ou de quanto vão cobrar Para fazer um bico A relação custo benefício É melhor trocar um bico novo Entendeu Então você olha certinho Pondera Põe na ponta da caneta Que eu acredito Que colocar bico novo O serviço Fica melhor E mais barato Tranquilo Juscelino E quanto a média Cara Uma Railroad Dessa aí Vai fazendo a média Entre 9 e 12 Depende do pé Depende da qualidade Do óleo diesel Depende da 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 forma que você dirige Enfim Como estão os filtros A parte de emissão A parte de carbonização Do motor Se o motor Estiver carbonizado Como esse vídeo Que a gente está mostrando aí Vai gastar muito mais combustível Se o óleo do câmbio Estiver queimado Vai economizar Você viu o depoimento Do João Felipe Aquele inscrito nosso Que trouxe o carro Para trocar o óleo do câmbio Eu comentei com ele Que ficarei mais econômico E realmente ficou E o carro dele Faz na média 11 quilômetros Clito de óleo diesel Então a caminhonete diesel Nessa casa aí De 10, 11 Está excelente a média Beleza turma E por fim Nós não podemos esquecer Do momento Mais importante Da história Do YouTube Que é O Aquele Abraço Do Bastidores Da Mecânica E hoje Vai pro Wilson De São Luís Maranhão Wilson Souza Borges Wilson Cara Pra você Aquele abraço Beleza meu amigo E claro Pra gêmeos pessoal Pra as princesas Do BDM A Maria Laura E a Ana Luísa Pra vocês meninas Muito obrigado Por vocês participarem Assim Alessandro Obrigado cara Gente boa demais E vocês viram Até mudei o uniforme Hoje ó Vim vestido de Capitão América Só pra combinar Com as Mulheres Maravilha Do BDM Então pra todos vocês Boa noite E Aquele Abraço Olá Gente Hoje Corta Olá Pessoal Hoje Como Você Tá vendo Eu Né Olá Pessoal Você já Virou O canal Do Tio Neto Ela vai falar Agora Dá Like Inscreva No canal Aperte E Da Dois Sigações E Josinho Dá um olhadinho Aqui Como é que tá A filmagem Josinho Dá um olhadinho Ali se tá Eu tenho uma andada Aqui Tá bom O espaço maior Tá aqui Um pouquinho pra cá Um pouquinho pra cá Olá gente, hoje você está vendo que a minha audição está bem legal, né? Agora ela que vai falar Gente, você já assistiu o canal do Tio Neto? Então não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, apertar o sininho da notificação Tio Neto, cadê o vídeo? Aquele abraço Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Vem com a gente Dança, grita! Oh 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 Não siga prima! 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 Então, vamos!